Seleiro de Bamba Me faz lembrar Guineto com seu jeito certo que firma o refrão Completando a poesia o grande poeta Jorge Aragão Ricas melodias ao som do seu banjo sempre nos seduz A verdade se mostra inspirado, sua vista perfeita é a linda cruz Sempre vou agradecer a Deus em primeiro lugar Ao dom que o Senhor nos deu e também nossos valores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Tem as mulheres do samba como Ivone Lara que soube escrever Em uma grande inspiração ela fez de um refrão o compositor se prever Ele é gente bamba, atualiza o samba em letra pode se ver Salve a nova geração do samba através do gigante menino Thier Sempre vou agradecer a Deus em primeiro lugar Ao dom que o Senhor nos deu e também nossos valores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Me faz lembrar Guineto com seu jeito certo que firma o refrão Completando a poesia o grande poeta Jorge Aragão Ricas melodias ao som do seu banjo sempre nos seduz A verdade se mostra inspirado, seleiro de banda e seus compositores Sempre vou agradecer a Deus em primeiro lugar Ao dom que o Senhor nos deu e também nossos valores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Salve, salve o nosso samba, seleiro de banda e seus compositores Tem as mulheres do samba como Ivone Lara que soube escrever Em uma grande inspiração ela fez de um refrão, um compositor se prevê Ele é gente bamba, atualiza o samba em letra forte CD Salve a nova geração do samba, através do gigante menino Thier Salve a nova geração do samba, através do gigante menino Thier Salve a nova geração do samba, através do gigante menino Thier Thier, Thier, olha lá a fuxa Salve a nova geração do samba, através do gigante menino Thier